Quintal Faia Bombe Quintal Faia O Bastardas é um clube virtual de leitura feminista Nós começamos, idealizamos esse clube um pouco depois que começou esse movimento do Leia Mulheres O clube é idealizado por mim, pela Michele, pela Tati, pela Olga Nós temos profissões diversas, somos de lugares diferentes do Brasil E temos em comum o fato de sermos feministas e sermos pessoas dos livros Nós demos esse nome ao clube, inspirados no filme dedicado a Violette Lerdunc Que foi lançado esse ano, ou no final do ano passado, aqui no Brasil E a Violette foi amadrinhada pela Simone de Beauvoir Então, inspiradas nela, nós demos esse nome de Bastardas para o clube Nós nos propusemos a ler obras feministas De início nós lemos diversos livros curtos E agora nós estamos lendo o segundo sexo da Simone de Beauvoir E é importantíssimo falar sobre esses dois livros especificamente Porque eles ampliam o universo, assim, não só da leitura escrita por mulheres Mas do modo de ver a literatura para mim O primeiro deles é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf Que eu li nessa edição da Tordesilhas Que é relativamente recente, eu sei que tem outras edições E é um livro de uma palestra, da Virginia Sobre a mulher que escreve Sobre a mulher que tenta escrever, na verdade Tem uma coisa triste nesse livro que ele mostra que muito pouco mudou Em relação à visão que se tem da mulher que escreve Da época em que ela escreveu esse livro Que é em 1920, 1925, se eu não me engano Para hoje E para mim o que ficou mais importante O que ficou de mais importante da leitura desse livro Foi a minha posição como mulher que escreve Porque a Virginia deixou muito claro Que a mulher deve A mulher que tem esse desejo de escrever Ela deve satisfazer esse desejo E registrar a sua voz Que o importante é que a gente registre a nossa voz Independente de se aquilo vai sobreviver A uma semana Ou vai sobreviver aos séculos É importante fazer esse registro da época E isso transformou a minha visão como leitora Porque eu não tinha Eu leio por prazer Eu sempre li por prazer E eu tenho uma visão muito diferente depois desse livro Porque eu consigo ler os livros como registros Então é infinito Esse livro é um livro para ser relido sempre A Virginia consegue abordar uma série de questões históricas Relativas à época E relações sociais E a postura da mulher que escreve Mas também nos coloca como leitoras Como leitoras de registros de época Este outro livro também foi proposto pelo Bastardas Que é da Diane de Prima Memórias de uma Bitnik Foi publicado pela editora Veneta O livro da Virginia foi importantíssimo para eu chegar a esse livro Por quê? Os Bitniks são conhecidos como Os homens são muito conhecidos As mulheres são pouco conhecidas A Diane de Prima é uma poeta Americana E o que ela relata aqui O livro é tido na contracapa Inclusive fala que ele é um clássico da literatura erótica Começa por aí Eu não sou uma leitora de literatura erótica E por literatura erótica Eu entendo a história do olho do Batelli Sabe? Eu não estou falando do que se entende por literatura erótica Que eu entendo como pornográfica de hoje em dia Literatura erótica que as pessoas têm Eu não gosto Não sou uma leitora Mas eu li este livro Da Diane de Prima Sob o olhar Que a Virginia me proporcionou Porque é um registro de uma mulher livre De uma mulher que viveu com os Bitniks E que viveu essa experiência da liberdade naquela época Então se você consegue posicionar historicamente Entender que é uma voz que é muito distoante daquela época O que ela conta aqui é distoante do que acontece hoje Talvez não seja o registro da sociedade Se você pensa historicamente Não vai assustar tanto Mas se você pensa para aquela época É muito libertador Ela foi muito corajosa De escrever um livro como esse E de viver como ela viveu Porque ela foi errante Sabe? Ela foi em busca da vida dela E viveu o errante E vale como registro Vale para procurar a poesia dela Que é interessante conhecer E é um livro que vale a pena ser lido por isso Porque registra uma mulher que distoava daquela época No entanto, as pessoas o têm Apenas como uma biografia E ela faz essa ressalva Aqui vai um spoiler, né? Ela faz essa ressalva no final De que este livro Ela escreveu como uma biografia Quase um diário, né? Mas o editor pedia para ela injetar mais sexo Coloca mais... Ele queria que ela apimentasse o livro Então ele é um livro biográfico Com pitadas de ficção Se for lido como registro histórico Eu acho que vale muito a pena a leitura Do Memórias de uma Bitnik Da Diane de Primo O último livro que eu trouxe Sobre o qual eu ainda não vou falar Porque é um convite É O Céu dos Suicidas Do Ricardo Lízias O Ricardo Lízias é um autor contemporâneo E ele produz... Tem muitos livros publicados E esse livro foi publicado pela Alfaguara E vai ser o livro debatido no Clube de Leitura De Itapetininga Que acontece na Biblioteca Municipal No dia 12 de setembro Às 17 horas Estamos todos lendo O Céu dos Suicidas Eu já li É um livro bastante interessante Eu acho que vai dar um debate Muito bom Estão todos convidados E quem não puder participar do debate Aqui em Itapetininga Pode ficar à vontade Para falar sobre ele aqui nos comentários Eu levo os comentários para lá E depois eu vou voltar a falar sobre o livro É isso Eu agradeço muito pela receptividade dos vídeos Que está sendo muito melhor do que eu esperava Agradeço aos comentários dos amigos antigos E dos amigos que estão chegando Eu quero opiniões Eu quero sugestões Eu estou sempre aberta a tudo Nós estamos aqui para dialogar com vocês Então visitem a página do Quintal Paiabombe E curtam os nossos vídeos Inscrevam-se no nosso canal Deixem suas opiniões E sejam bem-vindos Eu gostei E nos brass Vou mostrando como o sol Flores e amor Flores e amor